Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de... Maio. Esqueço toda vez. Nesse mês foi o quê? Foi um desastre, minha gente. Foi um desastre, eu vou só fazer uma figuração aqui nesse vídeo porque quem vai falar mesmo vai ser novo. Então, só relembrando, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente já vem tentando fazer. Eu vou falar dos meus livros, ele vai falar dos deles e a gente vai deixar embaixo aqui a minutagem de cada livro pra caso alguém tenha interesse. O primeiro livro que eu vou falar vai ser Os Primeiros Contos de Troma Capote que, na verdade, eu não vou falar porque ele já tem resenha só dele mas foi um livro que eu gostei. Eu gostei, não foi, assim, um dos melhores livros da minha vida mas eu gostei dele, assim, foi uma leitura leve. E eu vou deixar aqui no card o que eu achei de fato sobre ele. A gente recebeu ele de parceria do Grupo Pretorão Record. O segundo livro foi o quê? Foi uma fantasia. Foi uma fantasia. Cidade das Ciências de Cassandra Clare. E, assim, eu também não vou falar tanto. Por quê? Porque é o segundo livro. E aí vai ter gente que vai reclamar que vai ter spoiler. Mas, assim, falando de uma maneira geral é aquela história Caçadores de Sombras e tem vampiro, lobisomem tem várias criaturas supernaturais. Uma coisa bem louca. E o primeiro livro eu não tinha gostado muito só que desse eu já gostei um pouco mais. E, sim, eu estou elogiando fantasia porque, ok, a pessoa tem que ter a mente aberta. Tem que ter a mente aberta. E eu pretendo, não estou dizendo nem vídeo, que eu pretendo sim com essa série, não sei quando. Ela está melhorando. Ela está melhorando. E eu estou gostando. Gostei bem mais desse segundo livro do que do primeiro. O primeiro eu li meio, ok. Esse aqui já foi mais interessante. Então eu acredito que seja uma coisa, talvez, progressiva. Digamos assim, né? Em termos de qualidade. E eu comecei o mês de maio lendo Até o dia em que o cão morreu de Daniel Galera que foi um livro maravilhoso. De longe foi o melhor livro que eu li no mês. Ele vai contar a história desse cara que tem 20 e poucos anos, mora sozinho, mas paga suas contas com o dinheiro dos pais. Ele não tem muita perspectiva de vida, não tem emprego, vive de alguns bicos e não tem nada em que se apegar muito. Até o dia em que ele conhece Marcela e um cachorrinho que ele encontra na braça no meio da rua e acaba meio que levando eles dois pra viver com ele conforme a vontade dos dois. Como se fosse assim. Ele não consegue se apegar a muitas coisas, mas quer que elas estejam ali pelo tempo que elas se sentirem bem. Pra que ele não tenha essa ligação muito forte com nada. Assim como ele faz com tudo na vida dele. Então ele vai tratar mais ou menos desses dilemas da juventude de hoje em dia que muitas vezes acontecem. E que pode ser motivo pra identificação de muitas pessoas o que está retratado aqui nesse livro. Eu recomendo bastante. Depois eu li A Mais Pura Verdade que é um livro... Oh, que livro fofinho! O Carol não gostou muito. Carol, tu gostou? A Mais Pura Verdade que tu não gostou é... É. Oh... Ele vai contar a história desse menino que resolve fugir de casa pra realizar uma meta, né, pessoal que é escalar uma montanha. Pra isso ele leva junto o cachorrinho dele. Então eles vão passar por algumas situações muito novas pra ele já que ele é uma pessoa, né, uma criança muito nova. situações de perigo, situações em que ele vai se expor muito ao mundo, principalmente porque tem uma característica dele que é retratada no livro que deixa as coisas um pouco tensas. É um livro que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas. Também li A Guardiã de Histórias que a gente recebeu de parceria com o Grupo Editorial Record. Eu vou deixar a foto dele aqui do lado. E já tem resenha do livro aqui no canal. É só dar um alô aqui nos cards pra vocês saberem tudo o que eu achei da leitura. Esse aqui é um conto de Rodrigo Oliveira que vai se passar antes do primeiro livro da série As Crônicas dos Mortos que é uma série de zumbis que se passa aqui no Brasil. Então ele vai falar, né, sobre Mariana essa jovem que trabalha no escritório e ela descobre que tá grávida nesse dia. Só que ela não se dá muito bem com o namorado dela, né, o ficante. É o caba lá com quem ela se relaciona. E as pessoas dali do escritório não sabem. Em determinado momento, na hora do almoço todo mundo vai, né, sair pra almoçar só que eles estão no elevador são o quê? 16 pessoas. Eu não sei que elevador é esse que cabe tanta gente mas tem essas 16 pessoas dentro do elevador e de repente, muitas delas caem tipo, apagam. Do nada, o elevador para falta energia em todo canto e as pessoas estão lá no chão e de repente, um a um essas pessoas vão acordando e elas agora são zumbis. Então Mariana e outros dos que ficaram acordados vão ter que sobreviver a eles. Esse é um livro muito legal que apesar de ser curtinho dá uma ideia boa do que é que vai ser essa série e do que é que a gente tem aqui no Brasil que vale a pena ser lida não apenas coisas que, ó vem lá de fora. Depois de todos esses anos de vida esse tempo todo um tempo de vida que não me tenho eu tomei ali O Mágico de Olhos de Ed Frank Baum esse clássico da literatura infantil eu me arrependo por não ter lido antigamente porque com certeza ia ser um dos melhores livros tipo aqueles livros que você considera o livro da sua vida, sabe? Esse aqui seria esse porque é um livro com uma fantasia muito legal ele é escrito de uma maneira muito fácil para as crianças entenderem o que é que está acontecendo aqui e não sei se alguém não conhece sobre o que fala mas conta a história de Dorothy essa garotinha que de repente misteriosamente através de um fenda fal vai parar junto da sua casa no mundo de Oz onde ela conhece o leão o espantalho e o boneco de lata e a partir daí se enroga em algumas aventuras para resolver alguns problemas algumas perdências que eles têm nas suas vidas a mensagem de amizade de auto descoberta de lealdade de esperança que esse livro passa é muito boa e quem ainda não conhece como eu não conhecia trata de correr e leu O Mágico de Oz eu também li Azeitona de Bruno Miranda que tem um canal aqui no Youtube o Bobarim Ian é um jovem de 16 anos que vive com a irmã desde pequeno então certo dia a irmã dele foi para uma consulta uma obstetra e ele está lá acompanhando ela na sala de espera enquanto ela é atendida e quando ele está ali uma mulher está de repente olhando para ele chama ele no canto e chama ele para participar de um reality show onde os participantes são todos adolescentes que vão ter filhos precocemente ele fica sem saber o que responder mas acaba dizendo que vai participar já pensou? sendo que ele não tem nem namorada não tem nem filho nem vai ter agora ele vai ter que arranjar alguém top participar com ele dessa parada desse movimento todinho porque o programa ele tem um prêmio de dinheiro que é muito bom que ia suprir todas as dificuldades pelas quais eles passam Ian e a irmã dele e ia dar para ele realmente ter uma folguinha na vida assim viver bem por um tempo então ele vai atrás de Emilia uma menina que estuda com ele com quem ele não fala até o dia de chamá-la e acaba meio que sendo uma situação constrangedora que vai se desenrolar em fatos muito engraçados com piadas que você lendo a cara de Bruno para quem assiste o canal dele vai reparar isso vai perceber que isso acontece o livro é tranquilo de ser lido e acabou que eu fui sem muitas expectativas mas gostei bastante em maio eu também li a primeira HQ da minha vida que foi Mate Minha Mãe de Jules Pfeiffer na verdade uma graphic novel qual a diferença de HQ e graphic novel? graphic novel não precisa ser quadrinho tem quadros mas não é quadrinho é difícil para mim ainda isso aqui mas eu li eu fiquei confuso porque é o seguinte ele tem meio esse estilo noir como vocês podem perceber essa coisa preta e branca filmes dos anos 40, 50 mais ou menos assim essa é meio que a ambientação dele e vai meio que unir a história de cinco mulheres Annie que é uma menina que é muito medonha que ela maltrata o namorado dela porque ela quer ser ele acha que ele é muito apático na vida que ele tem que ter mais a tudo e tudo mais e por consequência ela quer matar a mãe dela que é Elsie Elsie que ela também é apática e submissa em relação aos homens com os quais ela se relaciona mas em determinados momentos a gente pode ver que ela apesar de ter essas características ela segura a sua vida e tudo mais pronto a partir desse momento tem mais três mulheres que eu não consegui distinguir aqui porque os traços não sei se é porque eu não estou acostumado mas porque todas são loiras as personagens e os traços são muito parecidos elas pra mim eram as mesmas pessoas mas eu sei que tem uma cantora de cabaré no fim das contas a história dela e cinco vai se ligar vai ter uma coisa que une todas elas e tem a ver com a segunda guerra mundial se passa meio que nesse ambiente ele vai trazer aqui temas como questão de gênero transexualidade homossexualidade feminismo e algumas outras questões polêmicas aqui só que pra mim ele foi confuso porque eu não consegui meio que diferenciar os personagens eu não consegui meio que fazer a ligação entre as cenas entre o que estava acontecendo talvez porque eu não tinha muito costume de ler graphic novels principalmente nesse estilo aqui que é bem peculiar do autor como eu já fui pesquisar na internet e outras pessoas que tinham lido sobre enfim é um livro que eu nem gostei nem desgostei eu li foi bom pra conhecer foi uma experiência diferente então é isso aí galera esses foram os nossos livros lindos demais se você se interessou por algum deixa aqui nos comentários se leu e quer dar a sua opinião também fala aqui pra gente pra gente né discutir um pouquinho sobre tudo isso não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito na nossa divulgação se inscreva no canal se ainda não for inscrito e manda pros seus amigos se inscreverem também porque a gente tá o que? tá quase chegando em 3 mil inscritos e olha que maravilha vai ter festa vai ter bolo e todo mundo sai ganhando também siga a gente em todas as redes sociais e valeu valeu ficou doce? acorda esse não falou tanto que eu dormi não sei o 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 que eu dormi